O Fundo Social de Solidariedade de Tiatema foi fundado em maio de 2013 e em pouco tempo já apresenta grandes resultados para a população de nossa cidade. Em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, vários cursos já foram implementados, oferecendo a possibilidade de uma nova profissão a milhares de pessoas em Tiatema. Curso de Artesanato No Centro Cultural de Adema, por meio de diversas técnicas, os alunos podem aprender a desenvolver vários trabalhos, que podem inclusive gerar uma renda extra. Escola de Beleza Profissionalizar a nossa população e oferecer uma nova profissão no mercado da beleza. Cursos de Depilação Designer de Sobrancelha Assistente de Cabeleireiro Manicure e Pedicure As aulas acontecem no Centro Público Eldorado e no Secó, no Jardim Santa Rita. Polo Regional da Construção Civil Cursos de Pedreiro Cursos de Pedreiro Assentador de Pisos e Azulejos E Encanador Com mão de obra cada vez mais escassa, atualmente, o profissional da construção civil tem grandes chances de entrar no mercado de trabalho imediatamente. Os cursos acontecem no Centro Público Tereza Lino, no Jardim Caiema, e já formou mais de 200 alunos. Padarias Artesanais Atualmente, quatro padarias artesanais estão em funcionamento, no Circo Escola, no Jardim União, no CCMI, do Jardim Rosinha, no Centro Público Tereza Lino, e no Centro Público 15 de Julho, no bairro Casa Grande. As aulas acontecem com agendamento de acordo com as inscrições recebidas. O Fundo Social de Solidariedade de Adema realiza ainda bazares que têm por objetivo converter os valores arrecadados para a aquisição de materiais para os cursos e para ações sociais. Conheça o trabalho do Fundo Social de Solidariedade de Adema e seja um voluntário. Fundo Social de Solidariedade de Adema Prefeitura de Adema O futuro se faz agora O futuro se faz agora. Realiza o trabalho do Fundo Social de Solidariedade de Adema